E aí rapaziada, eu tenho uma coisa que eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui mais, mais um vídeo pra vocês, porque eu tenho muito cuidado com a minha vida, então eu tenho muito cuidado com a minha vida. Gente, eu vou jogar aqui, eu tenho aqui, eu vou jogar aqui, eu tô com a minha tia, eu não vejo nem um jogo, nem um jogo. Da partida, entendeu? Então, só vou dar um teste aqui, só vou ver que eu tô dancionando. Pois é, gente, vocês vão ficar comigo até o final do vídeo, pode crer? Então, bora lá. Gente, olha, foi bem rápido, gente, né? Primeiro, não, quer dizer, esse daqui é o terceiro vídeo, né? Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, daqui eu fui o quarto. O primeiro, foi que eu fiz gravando o Ciano. Você quer esse ou esse? Vai ter que falar. Sim! Entendeu? Aí vai e fala, não, é isso não, não. Aí vai, aí vai lá, e compartilha, faz a boa ou ruim, não. Aí foi, tá gravando esse vídeo, né? Aí foi no outro vídeo, né? Meu celular tá descargando. Mas não tem problema, gente. No outro vídeo, foi que... Que minha irmã... Que minha irmã... Nesses... No primeiro vídeo, foi no celular da minha mãe. E no segundo, foi no celular da minha mãe. Que minha irmã que postou, entendeu? E no terceiro, foi o mesmo também. E esse daqui eu tô gravando com muito, muito mesmo. Eu falo que vocês têm a meta de dois mil likes. Gente, porque... Gente, eu não sei, né? Gente, eu tô muito empolgada. Ainda bem que eu só tô treinando. Que eu tava jogando ranqueada agora, eu já tinha morrido até agora. Os caras caem muito rápido, nossa. Quando eu tava jogando, né? Os caras caem rapidinho, rapidinho. Deu rapidão, mano. Olha o que deu uma empolgada. Viu, gente? Desculpa por a minha voz, porque eu... Deu tudo longe. Entendeu, gente? Quando a pessoa tá doente, ela fala... Um pouquinho assim... Né, gente? Não, agora lá, né? Eu tô... De muita, muita saudade mesmo. De... De vocês... Entendeu? Que... Quando nos outros vídeos, ninguém dava like. Entendeu, gente? Ninguém... Desculpa, gente. Entendeu, gente? Ninguém dava like. Aí... Eu parei de gravar vídeo, gente. Foi... Muito tenso, gente. Parar de gravar vídeo, gente. Foi muito tenso. Porque eu amava gravar vídeo, né? Só que... Aí foi, eu parei. Por isso que eu só trouxe quatro vídeos. Entendeu, gente? Que eu... Que eu não tinha parado. Eu tinha gravado dez, vinte. Entendeu? Tinha gravado um monte. Entendeu, gente? Ah, me desculpe, mas... Agora eu vou gravar vídeo... Vinte e quatro horas. Todo dia. À meia-noite. Meia-noite. Dez. Deixa eu ver aqui. Dez. Seis da manhã. Seis. Seis. Não é quando eu saio da manhã, gente. Fala, volta. Às seis horas da manhã, gente. É o horário que eu saio da escola. E vocês também saio da escola às seis horas. Ou vocês estudam de... De manhã. Eu estudo de tarde, gente. Eita, caramba. Um cara lindo. Eu venho aqui só tarde. Eu venho aqui. gente ele está tentando me enganar só que como eu não soubo ali . . . . . . . Gente Tá tensa, bagulho, tá tensa aqui, gente Tá tensa Vocês dois, esperem aí um pouco O que? O Jânio quer falar com vocês, agora mesmo Vamos comer, menino Hum, que bom, eu sou muito de boa Ei pessoal, espera um pouco Acho que devemos esperar a boa E chega até a nossa entrada Gente, o bicho sumiu Gente, eu até parei de falar Eu acho que vocês pensaram que Eu tinha parado o vídeo, mas não O bicho sumiu, mano Caramba, o bicho é o rápido Viu, mas quase não ia matando ele Isso aqui, né O bicho sumiu Quase não ia matando ele Mas Falta um carinho dele Acho que foi ele Acho que é ele Gente, eu acho que é ele Ele tá bem aqui no meio da pista Então, é que ele tá bem aqui Ele tá bem aqui Ok, ele tá bem aqui Vamos ver isso Ai gente, o bicho sumiu Ai gente, o bicho sumiu É muito, 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 mas muito mesmo Que minha irmã Gente, quando eu tava almoçando Eu falei Irmã Eu acho que eu queria gravar Eu queria gravar um vídeo Que bom Que bom Ai gente, o bicho sumiu Ela falou Oi bebê É, eu não gosto de gravar Mas eu falei Não, como eu não gosto de gravar É, eu não gosto de gravar É, eu não gosto de gravar V, R, E Eu não gosto de gravar Eu não gosto de gravar E as mães Querem gravar Vem que área Só vou trocar aqui 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 Ei, gente Ei, gente Desculpa aí, gente Eu nasceu aqui Para 5% Misericórdia Vou trocar com o carregador Porque não Sem gravar vídeo E eu ganhei O meu carregador hoje Eu já vou trazer Vezes para você Sempre eu vou trazer Vezes para vocês Não se esqueça Minha noite Seis Quando você sair Da escola Você vai Correndo para casa E ver os vídeos Aí, tá? Vai ser Minha Seis e meia Aí você já Corre 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 muito Terça-feira Seis e meia E meia noite E dez Da manhã Viu? E também vai ter vídeo Dez da noite E agora que eu vou colocar Um palhacinho Tem que colocar um palhacinho Ele tem que colocar um palhacinho Gigantão Que aqui Que aqui Não me pinta Deixa eu jogar Free Fire Ai, gente Gente, agora ele me chamou Que será que eu sei? Um, dois, três e Vai Eu vou colocar um palhacinho Eu vou colocar um palhacinho Eu vou colocar um palhacinho E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, beleza? Gente, ele não quer me responder Será que 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 Eu quero Só Só vou falar Eu quero Que vocês Dêem um like 200 mil likes E Bater a meta De 200 mil likes Eu vou trazer Um Jogando Ranqueado Sozinho Já voltei Gente Vou bater 200 mil likes Bater Ranqueado Sozinho Com 50 Pessoas Entendeu? Eu Só Bem Dada Ainda Vem Gente Vou tentar Ganhar E é Beleza Gente E é Beleza Pedro Gente Eles Não Querem Me Escondem Eu Tô Gravando Um Vídeo Eles Não Querem Me Escondem Gente Mas Espero Que Vocês Dêem 200 mil Likes Aí Eu Vou Bater A meta 200 mil Likes E Eu Vou Provar De Fire Às Três Horas Da Manhã Menta Deu 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 Uma Hora Da Manhã Os Olhos Enlados E Gente Bater A Menta Então Tomara Que Bata A Menta Tô Jurando Tô Cruzando Até Os Deu Pra Bater A Menta Bata Eftir Nú, þú erðu reis Ég var tyngt að mata henni Hvernig menn, hvað þú orrúnu? Ekkri sýs, ég þetta að hæna ekki? Ég þetta að hæna ekki? Ég þetta ekki? Ég þetta ekki dag São Ég þetta ekki E það é Þeg sit Þó Éen Það Það sett B问题 É porque o gato comeu a melhina. Tô brincando, gente. Eu vou ficar falando até o final de vídeo. Só sei que vocês vão imitar a minha voz. Porque é minha irmã. E tô desde um ano. Tô brincando, gente. Ela nasceu mais primeiro que eu. Ela tem 11 anos e eu tenho 9. Então eu tô fazendo mais velho. Ei, Pedinho, me dá uma arma aí. Beleza. Obrigada. E aí, Pedinho, fala alguma coisa aí. Gente, Pedinho não quer falar nada. Então, não bora trocar ele. Bora ficar só com o meu vídeo aí. Bora, fala. O Pedrinho bugou ali. O Pedrinho tá de volta aqui. O Pedrinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.